oi pessoal tudo em vocês aqui quem fala é o leão do canal loja games e hoje tem mais um vídeo e hoje eu irei ensinar como criar um grupo no roblox beleza então vamos estar criando o nosso grupo do roblox a gente vai clicar em grupos beleza depois de clicar esse daqui é meu grupo tá gente então pra mostrar que eu criei mesmo beleza a gente clica em criar grupo depois que clicar você coloca o nome que eu sou grupo pode colocar eu sou aí você coloca o que você quiser beleza isso daqui é uma resposta pessoal que é a descrição do grupo e o nome então você vai colocar a imagem também é pessoal essa isso daqui é aprovação manual ou qualquer um pode entrar deixe qualquer um pode entrar porque assim vai ter mais membros no seu grupo e tem sem robux imagina que você não tem robux um exemplo tá gente que eu tenho tá eu tenho tá aí você vai ficar aqui pensando como que eu tenho robux e eu tenho a solução para quem é robux não é gastando dinheiro não é gastando dinheiro e eu tenho a solução para ficar real mas é assim mano e nas minhas lives exatamente tem live toda quarta e domingo quarta às seis horas tá tarde e eu vou tá sempre então por robux nas lives beleza é assim que você que dá seus grupos no roblox você não precisa gastar nada para ter um grupo é só você ficar participando das minhas lives que uma hora você consegue juntar os 100 robux para o clube beleza mas pessoal chegamos ao final de mais um vídeo tem que se inscrever no canal forte abraço todos e até o próximo vídeo fui